E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas antes vamos aos recados rápidos. Segunda-feira foi ao ar o review do Etnos, jogo que foi lançado no Brasil pela Conclave. E tá rolando uma promoção pro After da Black Friday. Pra cada 100 views é 1% de desconto no cupom que vai rolar a partir de dezembro. Então se você ainda não assistiu o vídeo, depois de assistir essa lista, corre lá pra dar uma moral, aumentar o número de views e aumentar a porcentagem que o cupom vai dar de desconto. Final de semana agora tem Castelo das Peças na Tijuca, lá no General Canabar, ali pertinho do Colégio Militar. E dessa vez vão ser 12 horas de Castelo das Peças. Vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite. Então pra quem ficou comentando lá no Instagram sobre a minha jogatina no feriado da semana passada, que eu fiquei 12 horas jogando com meus amigos, Tá na hora de você dar o troco, aparecer no castelo e ficar de 9 às 9 e jogar tudo que você quiser. Chega de papo e vamos pra lista de hoje. Hoje eu vou fazer um top 10 de jogos de controle e influência de área. São jogos onde a pontuação é feita de acordo com as áreas que os jogadores controlam. E essas áreas podem ser controladas com um número indefinido de peças, você pode ir colocando quantas você puder, ou com um número limitado. Esses já são mais conhecidos como influência de área. E na maioria das vezes, vence quem tem a maior quantidade de peças nessas regiões. E pra começar essa lista, na décima colocação, Cypher. Eu gosto muito do Cypher. E esse ano eu tô jogando a campanha do Rise of Fenris, que foi lançada lá fora, e o jogo tá ficando bem bacana. Porém, algumas pessoas interpretaram o jogo de maneira errada. Ele é um jogo que o que importa no controle da área são os recursos que você consegue pegar estando ali. E muita gente achava que era um jogo de porradeiro, onde as facções iam ficar brigando toda hora. Mas não é bem assim. O Cypher é aquele tipo de jogo onde você tem vários objetivos pra cumprir, e quando você cumpre determinado número de objetivos, o jogo termina. Então ele é um jogo focado no gerenciamento da ocupação dos territórios, e não no combate entre as facções. Então se você tem em mente comprar o Cypher pra sair brigando com os outros, nem compra. Mas se você for com a mentalidade de que você tem que controlar áreas pra poder pegar os recursos e ganhar o jogo, Cypher é a obrigação na sua coleção. Na nona colocação, Game of Thrones Board Game. O que credencia o Game of Thrones estar nessa lista? Não é o fato dele ser uma grande franquia da TV ou de livros. É um jogo que consegue retratar muito bem o universo dos livros e da TV. E sem contar que a mecânica de ação programada e escondida que você faz em cada território que você controla é muito maneiro. O esquema de você controlar território pra poder ganhar barril e poder aumentar os seus exércitos. Os territórios com os castelos que vão te dando pontos pra você poder vencer o jogo. O esquema no leilão na hora que os Wildlings invadem no norte. E dependendo da ajuda que você for dar, você vai ter prejuízo ou não nas áreas que você controla. Enfim, pra quem curte o controle diário e é fã de Game of Thrones, tem que ter esse jogo na coleção. Eu tenho ele com as duas expansões já lançadas e tá vindo uma terceira expansão aí. E com a chegada dessa nova expansão, eu acredito que ano que vem, Game of Thrones Board Game vai ver bastante mesa. Torcer pra essa expansão chegar o mais rápido possível no Brasil. Na oitava colocação, Etnus. É muito difícil você ver um jogo de controle diária pra 6 pessoas rápido e que seja de boa qualidade. O Etnus é esse jogo. Às vezes você tem um grupo grande, mas não consegue jogar esses jogos de controle diária porque com 5 ou 6 pessoas o jogo vai levar umas 4 ou 5 horas ou ele só comporta 4 pessoas. O Etnus entra nessa faixa de até 6 jogadores e com no máximo 1 hora, 1 hora e 20 de partida. O esquema do Set Collection pra você poder ocupar as áreas disponíveis já é sensacional. E a variedade de raças disponíveis no jogo, onde você vai ter umas 12 raças e vai usar só 6 por partida, faz com que cada partida seja uma experiência completamente nova. Você vai ter que jogar Etnus uma cacetada de vezes pra poder ver tudo que o jogo pode te oferecer. Então se você tem um grupo grande, quer um jogo de controle diária que não passe de 1 hora e meia e ainda curte muito esse lance de rejogabilidade, Etnus é obrigação na sua coleção. Na sétima colocação, Lisboa. Entre todas as mecânicas que o Lisboa tem, o área contra é uma das mais importantes. E o porquê disso? É fundamental você construir as lojas pra que você consiga produtos pra vender e ganhar dinheiro. Só que além disso, a pontuação do jogo é em cima do que você tá construindo. E quando você chega primeiro na construção, você vai escolher qual tipo de entulho você vai retirar. Isso faz com que você pague mais barato pelaquela construção. E obviamente você vai deixar os entulhos mais caros pra quem chegar depois gastar mais dinheiro. E além disso tudo, o valor das mercadorias no mercado vai diminuindo enquanto o jogo avança. Então às vezes você não consegue vender aquela sua mercadoria pra conseguir ganhar o dinheiro, pra tirar aquele entulho e construir uma loja nova. Então o área contra o dentro do Lisboa é uma das mecânicas mais importantes pra definir quem vence a partida. Na sexta colocação, Twilight Imperium. Dessa lista foi o último que eu joguei. E obviamente me apaixonei. É aquele tipo de jogo evento. A minha partida levou 8 horas e 20 minutos. E meu amigo, tu nem sente passar. E o porquê disso? Ele é aquele tipo de jogo que o cara quando vai fazer uma ação, existe opções de ações pra quem não tá jogando naquele turno. Então você bota uma ação que te permite construir algo, e os outros jogadores podem seguir a sua ação e construir algo menos importante. Então você acaba não dispersando e fica focado no jogo pra aproveitar o máximo possível essas ações. E é aquilo. A porrada quando estanca, meu amigo, é custoso pra todo mundo. E controlar cada área pra pegar o poder de voto ou de recursos que o planeta dá é importantíssimo pra evolução do jogo e pra cumprir os objetivos. No final de cada turno vai rolar sempre votação. Aí você vai usar aqueles planetas que você domina, os votos que eles te dão, pra você poder barganhar e conseguir recursos pra poder vencer a partida. Então em Tielite Imperium, você conquistar as áreas certas dos planetas que vão te dar poder é fundamental pra vencer no jogo. Só que é aquilo. Reserva um dia inteiro porque você vai jogar pra cacete. É quase que um dia de trabalho. Na quinta colocação, Rising Sun. Esquece que ele tem um monte de miniatura bonita. Não é por causa disso que ele tá aqui. Rising Sun tá aqui mais ou menos pelo mesmo motivo que o Twilight Imperium está. Ele tem um esquema de seleções de ações e quem for o seu aliado pode fazer aquela ação também. Então você tem que ficar ligado o jogo inteiro. Porque essas ações podem te ajudar a espalhar os seus exércitos pra dominar as áreas e ganhar pontuação no final de cada rodada. E o que eu achei muito maneiro no jogo? Independente do número de jogadores, você vai ter sempre áreas que vão acontecer pontuações naquela rodada. O que força a galera sempre concentrar nas áreas de pontuação, o coro come e no final do turno tu pontua por ter conquistado aquele território. Isso dá uma dinâmica bem bacana no tabuleiro. Tu não vai ficar só num lugar socando de exército ali. No próximo turno é sorteado uma área de pontuação que não é a que você está. Você vai ter que mover todo mundo pelo tabuleiro pra poder conquistar a nova área. Isso pra mim faz o Rising Sun ser um jogo bem maneiro. E obviamente coloca ele nessa quinta colocação. Na quarta colocação, Terra Mística. O Terra Mística não é aquele controle de área tradicional, onde todo mundo fica dentro de um hexágono, sai na porrada ali pra poder conquistar. Mas quando você pega os hexágonos e controla aqueles hexágonos, é onde você vai definir a pontuação que você vai fazer e a expansão da sua raça pelo tabuleiro. Eu já vi gente terraformando lugares pra dificultar um outro jogador de ocupar e conseguir dominar um território. E muita gente quando vai jogar Terra Mística não visualiza isso. No Gaia rola um pouco disso também. Mas como você tem o espaço entre os planetas, se o cara não tiver navegação, você já consegue ver que o cara não vai conseguir chegar lá. Mas no Terra Mística, se a galera for espalhando, o cara estiver ali, ele pode simplesmente controlar o que está adjacente e um abraço. Então essa briga pela ocupação do terreno faz com que Terra Mística fique na quarta colocação. Na terceira colocação, Five Tribes. Além de ter essa regra sensacional de pegar os meeples e vir distribuindo pra ocupar os territórios, a variação que vai ter entre as partidas do posicionamento de cada tile na mesa é muito maneiro. Eu já joguei várias partidas de Five Tribes e nunca uma foi igual a outra. Porque é estar em posições diferentes, meeples sorteados das mais diversas configurações e colocados no tabuleiro, nunca vai existir um pensamento reto pra você conseguir pontuar. Você vai ter sempre que se aproveitar da melhor disposição dos meeples pra controlar as áreas e fazer as habilidades especiais. Então nessa lista, Five Tribes é o top da rejogabilidade. Já foi lançado no Brasil pela Galápagos e muita gente tá falando que tá caro, mas pra mim é um jogão e o preço tá valendo a pena. Na segunda colocação, Tikal. É aquele jogo de controle de área que você pensa que tá dominando o lugar e de repente vai um cara, invade, toma tudo e tu perde a pontuação da pirâmide. E sem contar que a colocação do tile é fundamental pra você já ir projetando a sua expansão de territórios, tanto pra colocar barraca, como pra explorar novas pirâmides e bloquear o crescimento da região dos outros jogadores. Mas o que faz o Tikal ficar na segunda colocação é você ter o controle absoluto das 10 ações que você tem por rodada. Muita gente acha que é só socar boneco dentro do tile pra controlar uma área. Às vezes não. Às vezes é bom você espalhar pra pontuar em vários tiles diferentes em cada rodada de pontuação. Tikal está entre os melhores jogos que eu já joguei e fica em segundo nesse top 10 por causa desse esquema do gerenciamento das ações. E lembre-se, nem sempre socar um monte de bonequinho no mesmo tile significa sucesso. Na primeira colocação não podia ser diferente. É o grande. Considerado por muitos o melhor exemplo de controle de área. E o porquê disso? Porque ele é aquele controle de área clássico. Quem tiver mais meeple dentro de uma área vai ganhar a pontuação dali. Só que meu amigo, toda hora isso vai estar mudando. Primeiro que você tem a regra de só colocar meeple adjacente onde está o rei. E em cada rodada o rei pode mudar de lugar e você pode não ter mais como colocar meeple em determinadas regiões. E aí meu amigo, o que já estiver lá é o que vai pontuar no final da rodada de pontuação. O esquema de você gerenciar as cartas pra saber a ordem que você vai agir. Tanto pra comprar as cartas disponíveis como pra poder jogar é sensacional. Soma-se a isso ao fato de você colocar a galerinha na prisão pra te ajudar a controlar a área na fase que você escolhe lá uma cidade pra invadir. E as cartas de poder que alteram as pontuações de cada região. Eu já vi uma rapaziada com um monte de meeple numa área que tava pontuando 6, 7 pontos. Aí o cara vai lá e bota um marcadorzinho que inverte. Quem vai ganhar mais pontos é quem tem menos meeple. E por causa disso, força você a ficar ligado nas cartas disponíveis e saber se posicionar de uma maneira que você não perca por causa disso. É o grande, é um formador de caráter pra quem quer conhecer jogos de controle de área. Se você ainda não jogou, meu amigo, dá um jeito de jogar porque depois disso nenhum outro controle de área vai ser a mesma coisa pra você. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa lista. Coloca aí nos comentários qual é o seu top 10 de jogos de área control. Só quero lembrar que esses são os meus top 10. Você tem todo o direito do mundo de ter um outro top 10 sem problema nenhum. Beijo nesse coraçãozinho peludo de vocês. Não se esquece que esse final de semana tem em Castelo das Peças lá na Tijuca, ali no General Canabar, perto do Colégio Militar. 12 horas de evento. Sai de casa, vai pra lá, vamos jogar. Eu devo chegar lá por volta de meio dia, 11 horas, meio dia. Vai no vídeo do Etnos que saiu segunda-feira agora pra cada 100 views. Vai ser 1% de desconto no cupom pra você poder comprar o jogo lá no site da Conclave. Então vai lá pra dar essa moral e aumentar o valor do cupom. Se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, um forte abraço e até mais!